Família, né? Obrigada, Rafaela, até daqui a pouco. E aqui no estúdio eu estou com a delegada da mulher, Ana Elisa Gomes, que veio falar sobre as diversas situações de violência contra a mulher. Se você quer participar da entrevista, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp. É o 99631-1006, mas seja rápido, hein? Porque a entrevista não vai ficar aguardando você. Boa tarde, delegada. Boa tarde, boa tarde a todos. A gente acabou de observar essa situação complicada. A mulher já vive uma dificuldade muito grande, enfrenta muitos problemas, porque a nossa sociedade é machista. Agora, a gente tem um novo nome para uma prática que é antiga, né, delegada? Feminicídio. Isso. Sempre que nós que trabalhamos nessa área de combate à violência de gênero, combate à violência doméstica, nos deparamos com uma notícia de feminicídio, todos nós nos entristecemos, né? É como se a nossa luta estivesse realmente enfrentando obstáculos quase intransponíveis. Nós temos que entender que essa cultura machista, esse comportamento agressivo, esse comportamento de se conseguir as coisas e as vitórias através da violência, quem tem mais sofrido com isso efetivamente são mulheres, né? O que faz um homem acreditar que se aquela mulher não for dele, não será de mais ninguém, e ele é capaz, então, de tirar a vida dessa mulher. Nós temos, quando isso acontece, isso nos demonstra que nós temos ainda muito o que fazer. Quando eu falo nós, nós autoridades envolvidas em tudo isso, né? Em campanhas preventivas, que realmente apresentem a força da mulher como indivíduo, como sujeito de direitos. É porque já virou lei, né? Exatamente. É crime, já é tipificado, é crime. E quando falamos em feminicídio, então, a construção do feminicídio, né, que foi algo que veio coroar o movimento de mulheres após a lei da edição da Lei Maria da Penha, né? Em 2015, então, a criação do feminicídio, que a gente sabe que sempre existiu. Mas, com a denominação feminicídio, criando a figura do homicídio qualificado sendo o feminicídio, isso realmente vem demonstrar a importância que deve ser dada e realmente percebida em relação a essas ocorrências que vitimam mulheres pelo simples fato de serem mulheres. E vitima, assim, diretamente a mulher, mas ao mesmo tempo destrói várias famílias, né? Com certeza. Do agressor, a da agredida e... Exatamente. E de outras mulheres que, às vezes, estão passando pela situação de violência, assistem a tudo isso, as famílias dessas mulheres, e aí implanta esse medo, realmente, de que qualquer um de nós, qualquer uma de nós, mulheres, estaríamos sujeitas a essa situação. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência do quão é decisivo, às vezes, fazer uma ocorrência contra determinadas agressões. Delegada, o que que a mulher... Contra todas as agressões, inclusive. Pois é, como a mulher pode estar, assim, identificando alguns indícios, assim, ah, esse meu companheiro pode vir a ser um futuro agressor? Eu estou achando que não está muito normal, assim, para que as mulheres caiam na real. Na verdade, é difícil a gente dizer que é um futuro agressor. Se a pessoa já ofende a vítima, verbalmente, ofende a mulher, a companheira, com xingamentos, humilhações, se existem ameaças, às vezes, imposição de limites, você pode isso, você não pode aquilo, me dá seu celular, quero saber sua senha, enfim. Aquela situação de controle, de perseguição, não necessariamente precisamos da violência física para que a gente possa identificar a violência de gênero, a violência doméstica. Qualquer situação onde a vítima tenha restringido os seus direitos, onde a mulher tenha restringido os seus direitos pelo parceiro ou ex-parceiro, ou qualquer homem com quem ela se relacione, é passível, sim, de registrar a ocorrência. Então, às vezes, a vítima, aquela mulher, naquela situação, acredita que não seria, talvez, o caso. Não, ele não vai consumar a ameaça. Mas é muito importante que a ocorrência seja registrada, que os fatos sejam noticiados à autoridade policial, para que a gente possa, inclusive, oferecer para essa vítima as possibilidades estabelecidas pela lei, em especial, a decretação das medidas protetivas de urgência. A forma de a sociedade encarar a vítima delegada tem mudado, porque até pouco tempo, a gente sabe que a mulher, às vezes, tinha um receio de ir lá denunciar, porque ela fica até ruim perante a sociedade. Uma mulher que sofre, por exemplo, um estupro, ela tinha receio de denunciar porque ela fica mal vista. Então, assim, ela é vítima e ainda fica mal vista. Isso tem melhorado? Está mudando? Está mudando, mas eu acho que a gente ainda tem muito que mudar, porque vira e mexe, eu, nesse mês de março, tenho trabalhado muito com palestras, participei de muitos eventos, e é extremamente comum você ouvir pessoas opinarem, de modo a responsabilizar a vítima por determinadas situações. Então, colocar a culpa na vítima em relação à roupa que ela usava, e por isso ela foi violentada. A forma como ela se comportava e por isso o marido bateu nela. Ela, de alguma forma, desagradou determinada postura do parceiro e por isso ela foi agredida. Então, esse movimento, esse exercício de responsabilizar a mulher pela violência sofrida, infelizmente, ele ainda é muito comum. Quais os problemas que a senhora mais recebe ali na delegacia da mulher? Os mais frequentes? Hoje, a gente, assim, a nossa DEAN, a primeira DEAN, na Rua 24 do Centro, é a única delegacia da mulher do Estado que funciona 24 horas, né, um funcionamento ininterrupto, e nós atendemos todos os tipos de violência. No início, assim, quando eu estou à frente da DEAN há seis anos, no início eu percebia mais aquela situação da violência física, né, do hematoma, quando a vítima realmente ficava lesionada, ela acabava procurando a polícia. Hoje o que a gente percebe é que as mulheres estão procurando por qualquer tipo de crime, e isso é muito importante. Então, nós recebemos as questões que envolvem violência física, mas também violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, a violência sexual entre parceiros, que muitas vezes ela era ignorada, ou às vezes a mulher se sentia envergonhada, ou acreditava, não, é minha obrigação manter relações sexuais com meu marido. Não é. Se você não quer, não, é não. Delegada, como procurar ajuda para a gente poder encerrar, pelo menos para as pessoas terem uma noção? Porque às vezes a pessoa acha que só denunciando, e dá para ter outro tipo de apoio na delegacia e outros órgãos também? Sim. A delegacia, como eu disse, funciona 24 horas, então, sempre tem um delegado para receber as vítimas que procuram a delegacia. Existem outros órgãos de proteção, a vítima também pode procurar o Ministério Público, os CREAs e CRAS próximos de suas residências, a Secretaria Municipal da Mulher. Existe toda uma estrutura, realmente, construída e que vem sendo melhorada ao longo do tempo, para que a gente possa receber e realmente acolher essa mulher que está sendo vítima de violência de gênero. Tá certo. Delegada, muito obrigada pela sua participação aqui no JPC. E fica aí o recado para você que tem alguma dúvida, está se sentindo oprimida, está sofrendo algum tipo de violência, ainda que não física, psicológica, tem aí as formas de você estar sendo atendida e conseguir resolver esse problema na delegada que é tão comum. Obrigada pela participação e, mais uma vez, eu insisto, a denúncia é o melhor caminho. Obrigada, delegada. Boa tarde. Boa tarde.